Oi pessoal, hoje eu quero ensinar a vocês como ampliar e imprimir imagens, figuras, moldes grandes de uma maneira bem prática e fácil usando a sua impressora mesmo aí da sua casa. Meu nome é Lita, do Cantinho do EVA, vamos começar? O primeiro passo é baixar o Posteriza, o link para baixar está na descrição do vídeo, então se no momento que você estiver acessando essa página e ela estiver diferente, basta procurar o link por aqui E se você ainda não seja inscrito no meu canal, que tal já se inscrever, clicando neste botão Ó, vamos se inscrever Agora você clica no sininho, para você receber as notificações de novos vídeos Agora vamos voltar para o nosso objetivo, que é fazer o download do programinha, que eu vou estar ajudando vocês hoje Cliquei, vamos salvar arquivo, né, eu vou escolher a pasta download, tá, salvar E aqui ó, na setinha aqui em cima ele vai estar aqui, concluído Vamos executar E essa é a abinha do programa Posteriza Agora, a gente vai fazer algumas alteraçãozinhas, vocês estão vendo que aqui tem letra, tem borda, né Então eu vou ensinar vocês como fazer isso Primeiro, a gente vai clicar aqui em linguagem, né, idioma O meu já vem Brasil Se o de vocês vim também, não tem problema, né, vou clicar em Brasil Aqui em texto, ó, você vai desmarcar aqui Ó, desmarcou, né Desmarcou Aí vamos em aplicar Ó, sumiu a letrinha Agora, vamos na borda Aqui, ó, borda também Ó, selecionou e aplicar Toda vez que você for fazer um comando aqui, ó Eu cliquei, né, aí você tem que aplicar que as bordas vão voltar, tá bom? Aí tamanho, né Então agora, nós vamos em foto Vamos escolher a imagem que eu quero trabalhar Ampliar, né Que eu quero ampliar Ó, aqui já abriu esses moldes aqui, ó Vou escolher esse Ó, deixou Tem a opção aqui que dá de você diminuir também Aqui, ó Você diminui um pouquinho, ó Quanto mais você diminui, mais aparece o leãozinho Né, a figura também que você Tá Aí, você vai vir no tamanho O tamanho Aí você escolhe Se você quer 4 Tem essa opção também de alto Tá, ó Se você clicar em alto e aplicar Ela vai escolher o tamanho ideal aqui, né Entendeu? Se não, você desmarca E você mesmo escolhe, ó 3 páginas Aqui, 4 Vamos aplicar? Ó, ficou desproporcional, né? Vamos aumentar aqui pra 5 E 4 Vamos aplicar Olha, o leãozinho Deixa eu abaixar aqui Fazendo essa função Vocês viram que ficou sem a letra Sem as margens, né? Você vai clicar em Né? Seleciona a sua impressora E imprime Tá Se você gostou do vídeo Deixe seu joinha Seu comentário E lembrando Se inscreva no meu canal E clica no sininho Pra receber as novas notificações Tá Se tiver alguma dúvida Pode deixar lá no comentário Que eu vou amar te ajudar Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri